Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de história, falaremos um pouquinho a respeito da página 31, tudo bem? Onde falaremos sobre primeiros passos do comércio. Vocês acompanhem comigo com a postilha, tá? Então, nas últimas fases do período neolítico, com o aumento das aldeias, o surgimento das cidades, o aumento da população, houve também um aumento das trocas culturais e econômicas, tá? Então, nesta fase aqui, teve muitas trocas comerciais. Do quê? Troca do quê? Começou a surgir o comércio, né? Então, troca de produtos agrícolas, de cerâmicas, de joias, de tecidos, de armas, de ferramentas. Vocês lembram, na última aula, que teve algumas funções? Como houve um aumento da população, eles tiveram que dividir algumas funções, né? Então, começavam a surgir as trocas comerciais de tudo o que eles faziam, tá? Como era essa troca? Então, por exemplo, eu tinha uma plantação lá de algodão. Aí, eu estava produzindo bastante, 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 começou a surgir o excedente, né? Esse, que era tudo feito a mais, o que sobrava. Aí, eu trocava com aquele, por exemplo, que produzia cerâmica, jarros, né? Então, eu dava um pouco do algodão e ele me dava algumas peças em cerâmica. Começou até essa troca comercial, tá? Então, aqui até escrevi, ó, com o aumento da produção agrícola e a produção de ferramentas e utensílios, parem de rir, tá bom? Sabe por que eu falei a palavra utensílios? Eu já sei o que vocês pensaram. Tá? Então, com esse excedente, o que foi feito a mais, o que sobrava, fazia essa troca, tá? Olha, eu dou um pouco do que eu faço e você me dá um pouco o que você faz. Vamos fazer essa troca, tá? E com o passar dos anos, aí começou a ter uma relação comercial com o surgimento do dinheiro, tá? Nesse momento, estamos falando apenas de troca. Então, eu te dou o meu trigo e você me dá um pouco do seu arroz, né? Eu te dou um pouco do meu milho e você me dá cerâmica. Olha, eu te dou as minhas cerâmicas e você me dá um pouco das suas ferramentas. Fazer esse tipo de troca, né? Aqui, neste momento, sem o uso de dinheiro, tá? Depois, com o passar do tempo, que foi surgindo essa questão monetária, de pagar pelos produtos, tá bem? Aí, pessoal, na página 30, eu vou lançar um desafio pra vocês. Na página 30, tá falando a respeito das ruínas de Karal Ruiá, tá? A pronúncia é um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, né? Mas eu vou lançar um desafio pra vocês. Eu gostaria que vocês lessem a página 30 de história e montassem um mapa conceitual, mapa mental, como a gente conhece, tá? Vocês podem fazer com a folha na horizontal, no próprio caderno, tá bom? A tia Karal deu uma ideia pra vocês. Então, é dessa forma. Todas essas informações, vocês vão conseguir extrair as respostas da própria página 30. Exceto aqui, onde pergunta o que são ruínas, porque vocês vão ver que vai citar essa palavra na página 30, tá? Então, deem uma pesquisadinha no dicionário. Primeiramente, procurem o que são ruínas. Vocês provavelmente vão encontrar como ruína no dicionário. Vai estar no singular, lógico, tá? Vocês vão preencher aqui e vão fazer aquele mapinha como a tia Karal faz na lousa, tá? Então, já coloquei algumas palavras, perguntas-chave pra vocês nessa matriz. E vocês, lendo a página 30, agora vão colocar a perguntinha que eu coloquei aqui, mais a resposta que vocês vão encontrar na página 30, tá bom? Então, leiam com atenção, façam mais de uma leitura, tá? E vocês vão conseguir fazer a interpretação dessa página dessa forma, tá? Fazendo esse mapa conceitual. Tia Karal também vai colocar na plataforma um vídeo. Ele também, pessoal, está em inglês. Mas eu não quero que vocês se preocupem com o idioma. Mas eu quero que vocês observem a paisagem, né? Que vai retratar um pouco pra vocês. Esse desenho aqui, olha. Tá vendo? Da página 30, tá? Então, vocês vão ter essa visão disso daqui de uma outra forma, através desse vídeo que a tia Karal vai colocar na plataforma. De fato, não vai dar pra entender, porque está em inglês. Uma palavra em outra, espero que vocês até entendam. Mas não se preocupem com isso, com a interpretação do que está sendo falado. Observem as imagens, que é bem interessante. E eu tenho certeza que vocês, através das imagens, vão entender um pouco mais a respeito disso, tá bom? Um grande beijo. Boa semana. E agora tem que atender o celular que tocou bem numa hora que não deveria, né? Me desculpem. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.